sobre o nosso primeiro tópico, que é analisar o estilo de Gustavo Lima. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vocês acham. Vocês podem deixar nos comentários de vocês aí. Como a gente sempre fala sobre tudo o que a gente está falando aqui, a gente vai lendo conforme o desenrolar aí da live. A gente vai respondendo. E como a gente diz, vocês não precisam só fazer perguntas aí sobre os temas dos vídeos, sobre o que a gente está falando. Vocês podem perguntar todas as dúvidas que vocês têm aí durante tudo o que vocês assistiram ao nosso canal, qualquer dúvida aí que vocês tenham ou qualquer coisa que vocês queiram conversar, só botar aí que a gente vai ler. Então vamos para a nossa primeira imagem. Nós temos três imagens aí. Então vamos para a primeira. Primeira foi, já vai aparecer aí para vocês. Para a gente começar, que é um estilinho dele mais socialzinho, mais pá, parece que ele estava em um evento e tal. Ah, sim. Chegou aqui, chegou aqui. Temos um delay aqui. Ela está no delay. Está no delay da galera. Ela não está na aula. Estou assistindo com todo mundo. Ela não está no ao vivão e essa dificuldade aí. Enfim. Então vamos lá, rapaziada. Aqui, nitidamente, ele está em um evento ou talvez em uma saída ou em uma chegada de show. Vamos falar duas coisas. Primeiro, sobre o caimento da roupa dele. Aí, nitidamente, ele está com uma roupinha mais social, vamos dizer assim, porque realmente é uma calça de afaiataria ali, ou a calça social mesmo, como a gente conhece, uma cabeça social e um blazer. Então ele está ali de social, então a gente vai avaliar mediante isso. Em questão de caimento, ao que parece, ele está ok, a calça está muito bem ajustada, não está aquela calça super colada, obviamente, porque quando você vai se vestir de social, você não deve usar uma calça que seja colada, independente de estilo, de moda, quando isso não se faz, tem que deixar uma calça que seja ajustada ao teu corpo, que não fique nem larga, mas também que não colhe ali na sua perna. E também, se você for ver ali, descendo um pouco na barra, ele também não tem uma barra muito grande, que cai certinho em cima do sapato, então fica bem legal. Aí, no sapato, parece que ele usou um sapato de bico fino preto. Normalmente, é o que eu mais indico para a galera, a gente tem um vídeo desse no canal sobre sapato, onde eu falo bastante sobre qual estilo escolher dele e, cara, eu sempre recomendo que você use um sapato de bico fino, porque ele passa mais estilo, passa mais atitude e passa menos desleixo. Normalmente, aqueles tênis que tem um bico mais quadradão, mais redondo, que é aquele bico mais abertão, normalmente, ele passa só que você é mais desleixado e tudo mais, e muita gente acaba optando por comprar ele por achar que ele é mais confortável. Antigamente, era mesmo que o sapato de bico fino, obviamente, para ele ser mais fino, o iPhone lá ali machucava os dedos, mas hoje, com as novas tecnologias aí, a galera começou a fazer sapatos um pouco mais confortáveis e até os de bico fino, normalmente, são bons. E aí, na parte superior, a camisa dele está um pouco mais colada que o normal, seria uma camisa, talvez, que eu usaria um pouquinho mais larga, apesar de não estar ruim. E o blazer também parece que está bem com caimento ok. O único problema aí, talvez, seria a cor, né, cara? A cor não é uma cor que seja muito bonita, eu acho, não fica tão estiloso assim, usar um roxo, com tons de roxo ali, um pouco lilás e tal em cima também. Talvez eu não usaria esse tipo de cor, e também ele quis fazer ali um tom sobretom com vários tons de roxo. Talvez ele podia escolher alguma peça para ser mais roxa, talvez a camisa de baixo, a camisa menos social, e aí colocar mesmo uma calça preta mais normal e um blazer sem esse forro tão chamativo. E aí a peça ali que seria o ponto focal seria a camisa que ia dar uma cor, ia dar um destaque e não ficaria aí 100% chamando a atenção. Eu faria isso, mas em questão de caimento, ele está ok, talvez eu só mudaria mesmo nas cores, né, cara? Acho que é mais ou menos isso. Acho que ele acertou aí, está bem alinhado, né? Ver que a roupa está bem assentada, está bem direitinho aí os cortes e tudo mais. E realmente eu acho que ele fez um estilo meio Neymar, né? Foi, foi um estilo meio Neymar. Um estilo meio travagante, meio Daniel Alves, tá ligado? Que gosta dessas coisas de veludo, tá ligado? Sim, sim. Isso que é um veludo, sei lá o que é isso, cara, que os caras usam. Sim, mas até que não... Aí fica com um brilho, você vê que ele tem tipo um... Tem um brilho. Um pelinho de fetinho, talvez. Um pelinho, cara, sei lá. É, mas o grande problema eu achei, claro, que eu também usaria um paletó que não fosse esse material, mas o principal que chamava a atenção é esse porro, que é um lilás mega forte, um roxão, assim, que fica brilhando na parte do forro de dentro. Talvez, se ele ficou ali fechado, ficasse um pouquinho melhor, mas realmente optaria por algo um pouquinho mais simples em questão de material, né? É, mas de resto, acho que ficou bem bom, tá ligado? Acho que realmente eu só não usaria com essa... Eu não gosto desse negócio com veludo, assim, negócio com pelo e tal. Até que o roxo, até que não me incomoda muito, porque não me incomoda mais esse roxo de dentro também, que tá brilhoso, mas se você for pegar a calça e a camisa, é um roxo, mas é um roxo mais indo pro escuro, né? Fica uma coisa mais suave. Talvez se ele tivesse botado só esse paletó aí... Mais comum, né? Mais simples, porque aí a cor ficaria só na parte de dentro e ele dá uma fechadinha ali e acho que ficava top. Mas é isso, mas tá legal, tá legal. Pra quem curte uma parada mais ousada também, não tem problema também, não. É muito questão... Essa parada aí é mais uma questão de gosto, né, galera? Isso. Então vamos para a segunda... Como falei, o caimento tá ok, né? Então... Ah, o caimento tá perfeito, né? Então, tipo, o sapato é um sapato bem da hora também e tal, estiloso e tal. Então vamos pra segunda imagem, rapaziada, pra gente já ver. Segundona. O que que nos espera? Esse aqui é bem duvidoso. É. Bem duvidoso. Vai chegar aí pra você daqui a pouco. A galera já tá... A galera já tá olhando, porque... A galera já vai degustando, a galera já vai... Vai vendo que vocês concordam, que vocês não concordam, que vocês curtem um sobretudo com essa cor aí, né? Chegou aqui. A parte de dentro tá até ok, né? Se tirar essa parada aí... É, vamos lá. Esse estilo aí, não sei se ele tirou por algum ensaio de forma diferente... Mas ele tá usando bastante esses sobretudos coloridos e tal, umas paradas meio assim... Tem que ver se ele usa isso no dia a dia ou se ele usa só no show, né? Sim. Porque realmente eu não sei nem identificar aí, nesse caso, qual seria o estilo que ele tá usando. Porque não é nem um estilo formal, nem esporte fino, nem clássico. Muito menos um casual. Mas avaliando aqui a foto, em questão de composição de cores, nesse caso pra mim ficou bem melhor a composição de cores dele do que na última foto, que ele usou o lilás. Que nesse caso ele conseguiu usar o preto, que é a cor neutra. Que a gente sempre fala que é bem legal usar. E aí você escolhe uma peça pra ter uma cor um pouquinho diferente, realmente chamar atenção. E aí, além do sobretudo que já chama atenção, ele ainda colocou um prata ali, mas ainda assim, é um prata, um acinzentado ali, com tons de azul também ali na barra dele ali, né? No finalzinho, na finalização dele. Mas que realmente tá bem combinando com o preto que ele colocou embaixo. Falando sobre a calça e sobre a camisa, nitidamente tá bem legal. Ele usou uma calça aí, me parece que é uma calça jeans um pouquinho mais apertado, com um cinto de marca ali, e com uma camisa preta lisa também por dentro da calça, cara. O Gustavo Lima, ele gosta de usar bastante esse estilo de camisa dentro da calça. É um estilo legal, o estilo que ele usa, normalmente que ele usa um sapato social, normalmente, ou alguma bota de cor, essas coisas. É legal que você use tranquilamente, fica bem bonito, fica bem estiloso esse estilo, não tem nenhum problema em colocar por dentro. Então, em questão ali de calça e camisa, tá super ok. E aí, em relação ao sobretudo, não ficou ruim. Eu achei que ficou até legal a composição, mas obviamente não seria uma roupa do dia-a-dia, né? Você não pega aí um sobretudo meio brilhoso, prata, um chumbo puxado pro azulado, coloca em cima ali e sai pra fazer alguma coisa, sai pra uma festa. Acho que é bem difícil você usar esse estilo no dia-a-dia. Mas acho que pra uma foto, pra um show, ficou legal, não ficou brigando muito as cores, ficou um caimento interessante, ficou bem estiloso ali. Mas como eu falei, não é uma roupa que você usaria no dia-a-dia ou pra ir pra uma festa, né? Uhum. É, possivelmente ele usa essas roupas, eu acho, mais em show, em eventos, com os eventos que ele vai e tal. Porque não dá pra você usar isso no dia-a-dia, nem um trabalho, nem um trabalho que requer uma parada mais social. Isso não chega a ser social. Não, vai se encaixar muito bem e tal. Até se fosse um look de frio. É que fosse um sobretudo mesmo, combinando com um terno ou alguma coisa. Seria, mas esse aqui é um sobretudo que nem leva a dizer que é um sobretudo, né? É meio que uma patina com o negócio aberto. Não é uma coisa muito sobretudo, sobretudo que a gente conhece, né? É, diferente. Então é isso, galera. A parte de dentro aí tá ok. Eu acho que no dia-a-dia ele usa mais uma parada dessa mesmo, que é roupas mais escuras, mais pretas e tal. Porque geralmente combina melhor, é mais fácil de acertar a roupa também e tal. E sempre fica bom a composição com as roupas pretas. Aí eu acho que pra sair um pouco dessa parada do dia-a-dia, essas coisas mais triviais, ele acabou lançando aí os seus sobretudos, que ele está usando bastante nos shows, né? Pra quem acompanha o Gustavo Lima, as lives que ele fez aí ultimamente. Sempre tem umas roupas meio estranhas, umas até com umas golas meio altas, com uns crochês, sei lá, que coisa, uns bordados, né? É, aquelas paradas, né? Que a gente falou quando a gente analisou lá o estilo do Léo Santana. A gente pegou sempre o estilo do dia-a-dia dele, porque normalmente roupas de show realmente... Por exemplo, o Léo Santana, ele coloca umas roupas mirabolantes, que é justamente uma roupa pra chamar atenção, que é uma parada bem realmente pra fazer o show ali, né? Realmente, como o próprio nome diz, fazer um show. Então, ali ele se mostra, faz uma coisa diferente. Talvez no dia-a-dia ele não usaria, né? Exatamente, galera. Então, essa aí é a segunda, né? Então, vocês vão tirando aí os pontos que vocês acharam legal, os pontos que vocês não acharam. Pode deixar os comentários aí, né? E aos poucos a gente vai lendo. Mas esse é o segundo estilo, né? Bem diferente aí do primeiro, que era um estilo bem social, né? Com aquela cor diferente. É que era pra ser... ia ser neutro, mas aí ele preferiu pra fazer esse destaque, né? Dar uma cor e uma coisa diferente ali no estilo. Ele lançou esse sobretudo aí brilhoso aí. Mas é isto, galera. E o terceiro, rapaziada, vai ser complicado, viu? Esse aqui virou meme. Só que caiu na boca do povo. Tô vendo. O que te falar, viu? Então, esse é o estilo do Gustavo Lima no show. Aí eu lhe pergunto. Antes, acho que a imagem nem apareceu pra você aí, mas a galera já está vendo. Queria dizer, se você tem coragem de usar este belo look, esse look Saint-Tropez praiano, agora que a gente está no verão, pra caminhar aí pelas ruas, se você usaria um shortinho desse maravilhoso, coladinho. Cara, acho que eu não usaria. Parece mais uma suma. Eu acho que eu não usaria por dois motivos. O primeiro deles é a questão do estilo mesmo, que é completamente errado. A gente vai conversar, que vai falar agora. E o segundo é que talvez você não tenha pernas que fiquem bonitas ali, fiquem volumosas, aquela perna treinada, mas eu acho que... Não que ele esteja com a perna treinada, mas é que é uma perna adoavelmente grossa. Dá pra ver que ele está treinando perna, mas... Porra, meu. Eu acho que nem se o cara tivesse uma perna gigantesca, isso se justificava, tá ligado? Porque, porra, meu. É um shortzinho... Parece um shortzinho meio leg, tá ligado? Curtíssimo. É como se fosse mesmo uma... Uma sunguinha, né, cara? Eu não curto isso aqui, não, cara. Eu acho que ele quis mostrar que ele está treinando perna. Pode ser, pode ser. E aí ele inventou... Ele tem vários. Eu já vi um que ele está com uma sunguinha mais azul, essa está mais... Mais para... Um turquês, um verde de água, sei lá. É, então. Nesse caso, galera, tipo, ele realmente está usando assim, em diversos shows. Ele estaria super correto se ele tivesse usado uma bermuda que está na moda bermudas mais curtas mesmo, que são acima do joelho, normalmente até metade da coxa, mas uma bermuda um pouquinho mais, obviamente, folgada, porque se você aperta muito, vai parecer realmente uma cueca, uma sunga, uma coisa do tipo. E ele está muito para cima, porque passou do meio da coxa. Então, duas coisas que ele deveria fazer nesse caso. É usar uma bermuda mais larga um pouco. Não precisa ser largona, mas que não ficasse colada, como se fosse uma leg mesmo, uma coisa super correta com o corpo, e deixar ela um pouquinho só, um pouco mais comprida. Não muito, mas um pouquinho mais para chegar pelo menos até metade da coxa. Assim já ficaria certo, porque se você for ver o estilo num todo, tirando essa bermudinha, se fosse um shorts, podia ser da mesma cor, só que aquele tecido um pouquinho mais tactile, um pouquinho mais larguinho para não ficar colado, e um pouquinho mais baixo, ficaria perfeito, porque está super na moda desses estilos mais paraenos, estilos mais solares, tropicais e tudo mais, você usar uma bermudinha dessa um pouquinho mais curta de couro, um pouquinho mais neutra, e aí colocar uma camisa social ali, de botão, social não, uma camisa de botão, um pouquinho mais larga ali, para dar uma pegada mais para a Yane. O tênis também, aquele tênis mais baixo, sem meia, que você usa sem cadarço ali, que você só calça ele, também é muito bonito e tal, nessa composição está muito estiloso, então ficaria muito correto. Ou então fazer o inverso, colocar uma bermudinha de couro mais neutra, tipo um preto, um branco, e aí na camisa de botão, você coloca um estilo que está muito na moda, tipo um estilo mais floral, um estilo mais listrado, com algumas cores e tal, e aí você capricha um pouquinho mais na camisa, para ficar colorido a camisa, e deixar a bermuda um pouquinho mais neutra. Então nesse caso, ele estaria super certo, super estiloso, se não for essa bermudinha, que é mega curta e mega apertada, principalmente o apertado, é a que mata. Então galera, realmente eu acho que tudo se resume nessa bermudinha aí, essa bermudinha não faz muito sentido, se você for ver, realmente está tudo funcionando, essa camisa aí para verão, o clima, parece que o lugar está com sol, está fazendo um show, parece bem no lugar de praia, até parece pelas madeiras ali, parece que é um lugar de praia, no verão, parece que está com sol em cima, então estava tudo certo, essa camisa aí é super boa para usar, porque ela é confortável, ela é fininha, ela fica aberta, então aí entra o vento e tal, e ela é confortável, mas pô, é esse shortinho mesmo, eu acho que só se ele trocar, só dele trocar esse shortinho aí, para os shorts de bermuda de praia, que está super na moda aí, todo mundo que está, vocês devem estar ligado aí, que está usando, está super na moda, aqueles shortinhos, que ele é mais solto, ele é bem curto, ele fica bem acima do joelho, mas nem se compara a esse, e ele fica um pouco mais solto e tal, então talvez, talvez não, com certeza se ele tivesse colocado esse shortinho, tinha ficado muito melhor, porque ele ia ficar um pouquinho, eu acho que é um levemente mais comprido do que esse, mas ele fica mais solto, e fica muito melhor, porque isso aí parece mais uma sunga, tá ligado, então tipo, sei lá, parece uma cueca box, tá ligado, é complicado, realmente não deu muito certo, essa questão do shortinho, e realmente ele vem usando, e virou meme para caramba, o Menotti usou, zoando em uma live, os caras lopraram, ele vem usando em diversos shows aí, com diversas cores, ele comprou o kitzinho dele, e tal, e tal, e tal, e tal, deve ter uns 10 shortinhos desse aí, mas é isso galera, então, eu acho que vocês deram para ver aqui, alguns estilos bem diferentes, um social, uma pegada mais, para um evento, e tal, um que eu acho que deve ser um estilo mais para show, ele tira foto, alguma coisa mais específica assim, quando ele está se apresentando, e esse aqui também, eu acho que é um, tudo bem, aqui é bem casual, que ele poderia até usar, em uma viagem e tal, aqui no caso, ele estava usando para fazer algum show, mas, você pode ver que é uma pegada mais verão, uma pegada mais casual, mais leve, mas é isso galera, se vocês curtem o shortinho também, nada contra o shortinho, pode usar, essa é a nossa opinião, só que, eu acho que vocês deveriam evitar, porque eu não acho que fica legal, principalmente, porque, se a perna for mais, sei lá cara, eu acho que, mesmo que o tamanho da perna, acaba não influenciando, mas se só a perna for fina, vai ficar, pior, bem pior, vai ficar bem pior, vai ficar tudo meio, meio errado galera, mas é isso, então, eu acho que vocês conseguiram tirar, aqui também, só para pontuar, ele está usando os acessórios legais, ele está com o relógio, o óculos, a barbinha sempre do Hugo Saulinho, é sempre bem acertada, que ele curte, como eu falei, esse tênis está super dentro também, está tudo certinho, aqueles tênis sem meia, legalzinhos, então é isso, eu acho que vocês conseguem tirar, tirar pontos bem legais aí, de vários estilos diferentes, tipo, nesse estilo mais casual, que tem um, esse sapato de vocês usar, só colocar o pé, que é super casual, que fica legal, no outro, ele estava com um sapato social, um ele estava com uma camisa social, esse ele está com uma camisa mais casual, então dá para, dá para tirar o outro, eles tirando aquele sobretudo, ele está com um estilo bem da hora também, com preto, com cinto e tal, com uma camisa preta, uma camisa normal preta, então, tenho certeza que dá para vocês tirarem bastante ideia aí, galera,